Olá, meninas! Tudo bem? Na videoaula de hoje, como prometido, eu vim com o nosso biquíni marroquino, que é um biquíni estilo shortinhos, né? Na aula passada, a gente aprendeu a fazer o square, né? Do biquíni, e mais a união entre eles. E agora, nessa aula, a gente vai aprender o passo a passo do nosso biquíni marroquino shortinhos, tá? Na próxima aula, eu venho com vocês com a parte de cima do biquíni, tá? A parte do top. Eu fiz aqui nessa cor azul, mas eu trouxe também uma cor marrom, que eu também fiz, ó. O mesmo segmento desse, eu fiz em outra cor. Olha que bacana que fica, né? Fica muito bonitinho. E aí, aqui, você pode colocar o forrinho pra ficar aí mais seguro pra você. E eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Vamos, então, dar início. Pra nossa aula de hoje, eu vou usar fio 500 metros de algodão, na cor branca, na cor azul claro e na cor azul escuro. Mas as cores podem ser de sua preferência. E fica bem interessante você trabalhar com cores em degradê, tá bom? E pra trabalhar com essas espessuras de fio, eu vou usar a agulha pra crochê 1,75 milímetros. E lembrando a vocês, que vocês encontram todos os materiais que eu cito aqui no meu vídeo, é claro, no Armarinho São José. É só você colocar aí na pesquisa do Google, www.armarinhosãojose.com.br. Você vai ser redirecionado para o site e aí poderá fazer as suas compras e ainda receber aí na comodidade da sua casa. E vale muito a pena vocês conferirem, porque os preços são bem bacanas, tá bom? Armarinho São José. Vamos, então, dar início à nossa aula. Bom, eu vou começar com o fio branco pra fazer o degradê, tá? E eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui na primeira correntinha, insiro a minha agulha, puxo a linha, fazendo um ponto baixíssimo e formando um anelzinho, tá? Vou subir agora, três correntes. E dentro do meu anelzinho, nós vamos trabalhar mais 23 pontos altos. Totalizando 24 pontos altos com as três correntinhas iniciais, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos fazer os 24 pontos altos e nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei meus 24 pontos altos. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha, onde iniciei o trabalho e fecho com um ponto baixíssimo, ó. Vou pegar a tesoura, vou arrematar o fio. Faço duas correntinhas pra dar uma firmada e não desmanchar, tá? Ó. Gosto de fazer sempre assim. Esse fio que sobrou, eu vou dar uma escondidinha por entre os pontos e vou escondê-lo melhor com a próxima linha que eu vou vir aqui, ó. O azul claro. Vamos pegar o azul claro. Vem qualquer um desses pontos altos que fizemos da carreira anterior, eu passo aqui o fio e vamos dar um nó. Aqui a gente, então, vamos pra próxima carreira. Na medida que formos trabalhando, eu vou esconder esse fiozinho da carreira anterior também, tá? Eu vou subir aqui, ó, três correntinhas, que significam um ponto alto e mais uma correntinha para virar. Quatro correntes iniciais aqui, tá bom? Venho pro próximo ponto, sem pular nenhum ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, faço um ponto alto. Assim, nós vamos trabalhar um ponto alto intercalado por uma correntinha por toda a volta do nosso trabalho e já voltamos. Bom, meninas, na aula passada, eu ensinei pra vocês o passo a passo do nosso square, pra gente fazer o nosso biquíni. E ensinei a união, pedi que vocês já fizessem aqui essa montagem, tá? Então, se você não assistiu a aula passada, é só você ver o vídeo e você vai entender, tá? Que nós fizemos até aqui, nós estamos trabalhando um biquíni tamanho M. Mas lá eu passei todas as medidas de squares pra gente fazer os outros tamanhos, tá bom? Então, aqui nós já fizemos os oito quadradinhos, tá? Unimos todos eles em círculo. E aqui, agora, a gente vai começar a trabalhar o nosso biquíni. Eu fechei aqui, ó, no início com um ponto baixíssimo. Se você arrematou o fio, tá? Arrematou o fio, não tem problema. Você vai vir aqui, ó, em qualquer uma aqui das argolinhas. Faça um ponto baixo, três correntinhas. Aqui nós estamos bem na união do square, então, ó, eu vou vir aqui, ó, bem no canto de cada um, ó, e faço um ponto baixo, ó. A gente vai trabalhar todo em argolinhas, ó. Três correntinhas, venho pro próximo espacinho de argolinha aqui, ó, e faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho pra próxima argolinha, um ponto baixo, ó. A gente já vai utilizando aqui as argolinhas das carreiras passadas do square, ó. Pra ficar bem, fica bem fácil, tá? Ó, uma, duas, três correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo, ó. Uma, duas, três correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Olha que facinho, ó. Uma, e fica bem bonita, né? Depois de pronto, você vai ver o efeito que fica aí, bem legal, ó. Aqui, ó, eu já tô na união do square. O que que eu faço, ó? Uma, duas, três correntinhas, eu venho aqui, ó, bem no canto do square, onde eu fiz aquele leque, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aí vou pro outro squarezinho, ó. No outro leque dele, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aí vou pra próxima argolinha, faço um ponto baixo. É só fazer essa repetição. A gente vai trabalhar argolinha sobre argolinha, desta forma que estamos trabalhando. Vou fazer toda essa carreira. E na próxima carreira, também vamos trabalhar dessa forma. Fazendo argolinha sobre argolinha de três correntinhas. Nós vamos fazer assim por quatro carreiras, tá? E embaixo, a gente vai fazer da mesma forma, trabalhando assim, ó, só em argolinhas. Aqui embaixo, nós vamos fazer cinco carreiras. E aqui em cima, quatro carreiras. Mas eu vou terminar a primeira parte de cima, e depois eu adianto a parte de baixo, porque é muito simples, ó. Eu vou fazer essa carreira, e volto com vocês na próxima, pra não restar dúvidas, tá bom? Eu vou terminar toda essa carreira, finalizar aqui no início com um ponto baixíssimo, e já volto com vocês pra não ter dúvidas. Pronto, meninas. Cheguei aqui no finalzinho, ó. E aí, eu faço as três correntinhas, venho aqui onde eu iniciei, ó, e faço um ponto baixíssimo, ó. Aí, pra seguir pra próxima carreira, eu venho aqui bem no meio da primeira argolinha, faço um ponto baixíssimo, e faço um ponto baixo pra dar uma altura aqui, tá? No início do trabalho. Aí, eu faço três correntinhas, passo pra próxima argolinha, ó, faço um ponto baixo. Três correntinhas, passo pra próxima argolinha, faço um ponto baixo. Três correntinhas, passo pra próxima argolinha, faço um ponto baixo. Nós vamos fazer assim, por mais, é, duas carreiras, tá? Fazendo essa mesma repetição. Nós vamos ficar com quatro carreiras ao todo, ó, bem simples, só fazendo as argolinhas, tá? E aí, eu já volto com vocês. Pronto, meninas. Terminei, então, as quatro carreiras aqui de argolinhas, tá? Depois, na parte de baixo, não agora, porque a gente vai fazer mais uma carreira diferente, nós vamos fazer cinco carreiras de argolinhas. Do mesmo jeito que fizemos aqui em cima, vamos fazer cinco aqui embaixo. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos subir três correntinhas, que significa um ponto alto, e mais um ponto alto na mesma argolinha. Dois pontos altos na argolinha. Faço uma correntinha de separação, próxima argolinha, dois pontos altos. Uma correntinha de separação, próxima argolinha, dois pontos altos. Só isso, gente, nessa carreira. A gente vai fazer assim por toda a volta, e vamos finalizar aqui no início com ponto baixíssimo, e já arrematar o nosso fio. Pronto, meninas, terminei minha carreira. É, de pontos altos e correntinhas, ficou aqui como se fosse um passa-fitas mesmo. E depois, eu vou fazer aqui, ó, um cordãozinho de dois pontos altos em cada carreira. De mais ou menos um metro e vinte, pra você colocar aqui, ó, nesse espacinho que acabamos de fazer. Tá? Você vai colocar em zigue-zague, ó, um pra trás, outro pra frente. Como se fosse um cadarcinho mesmo, ó, pra depois dar o nó. Mas, antes disso, eu vou fazer já o acabamento aqui na parte de cima. Porque esse acabamento, você vai fazer em todas as partes depois. Você vai fazer na parte de baixo. Então, já vou ensinar agora como é que fica. E lembrando que depois, o próximo passo, na parte de baixo, nós vamos fazer cinco carreiras de argolinhas, como eu expliquei pra vocês, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer o nosso acabamento aqui em cima, já pra ficar pronto. Esse mesmo acabamento, depois, nós vamos fazer nas partes da perna também, do nosso shortinhos, tá? É bem simples. Eu vou pegar aqui, ó, o fio branco. Nós vamos usar as três cores, como usamos aqui. Eu vou usar o fio branco, o fio azul claro e o fio azul escuro por último, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer um ponto baixo, um espacinho, faço um ponto baixo novamente. Três correntinhas. Aí, eu venho aqui no ponto baixo e passo a agulha fazendo outro ponto baixo, formando picô. Pulo um espacinho, faço um ponto baixo. Pulo um espacinho, faço um ponto baixo. Fecho três correntinhas e formo picô. Que eu venho aqui no lacinho, ó, na argolinha do último ponto baixo e faço outro ponto baixo. Pulo um espacinho, faço um ponto baixo. Pulo outro espacinho, faço um ponto baixo e faço um picô. Aí, pulo um espacinho, faço um ponto baixo. Pulo um espacinho, faço um ponto baixo e faço picô, ó. Bem simples. Assim, a gente vai fazer com fio branco por toda a volta do trabalho, pulando um espacinho de forma que não fique engruvinhado, tá? Que ele fique retinho, igual eu estou fazendo aqui agora, tá? Pra dar um acabamento legal. E aí, a gente vai fazer e já vamos arrematar o fio que eu venho com a próxima carreira. Pronto, meninas. Já terminei, então, aqui, ó, com o fio branco. Arrematei o fio. Agora, a gente vai vir com o azul claro. E depois, na outra carreira, a gente vai fazer com o azul escuro. No mesmo segmento que eu vou explicar agora. Aqui no meio, entre um pontinho picô e outro, eu fiz o ponto baixo. Aqui, eu vou colocar o meu fio, ó. E vou dar o nó. Onde eu fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer o picô. E onde eu fiz o picô, eu faço o ponto baixo, tá? Ó, aqui eu vou subir, então, ó. Três correntinhas. E no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo, ó. Formando um picô. Aqui no próximo picô, faço um ponto baixo. Aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Três correntinhas, o picô. No próximo picô, faço um ponto baixo. Agora, aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo, novamente, formando um picô. No mesmo intervalinho. Aí, venho pro próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Opa. Aí, vou no ponto baixo, a seguir logo após o picô. Faço um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo no mesmo intervalinho, ó. Aqui, você faz um ponto baixo no mesmo intervalinho pra ficar mais fácil. No próximo picô, faço um ponto baixo, ó. É o contrário agora, tá? Onde eu fiz o picô, eu faço o ponto baixo. E onde eu fiz o ponto baixo, eu faço o picô. Assim, a gente vai fazer por toda a volta. A gente vai arrematar o fio. E aí, a gente volta com o fio azul escuro. Vocês façam aí, tá? Do mesmo jeitinho que fizemos aqui agora. Com o fio azul escuro também, arremate. Aí, já ficou pronto, tá bom? No fio azul, é a mesma coisa. Onde eu fiz o picô, eu faço ponto baixo. Onde eu fiz o ponto baixo, eu faço o picô. E aí, o que a gente vai fazer? Depois, a gente vai passar aqui, ó. O nosso cordãozinho. Entre os espacinhos aqui, ó. Bem, centraliza bem o trabalho. Eu gosto de centralizar assim, ó. Essa peça. E eu não vou centralizar, deixar quatro pra frente, quatro pra trás, não. Eu vou, ó. Fazer assim, tá? Ó. Vai ficar três motivos aqui na frente. E metade aqui dos lados, ó. E atrás fica a mesma coisa, tá bom? Não, se você quiser deixar os quatro pra frente, quatro pra trás, também não tem problema. Mas eu quero deixar assim. Fica melhor. E aí, eu centralizo aqui, ó. O meio vai ser aqui. Aí, eu começo, então, a colocar o cordãozinho daqui pra lá e dou a volta, tá bom? Pra fazer o lacinho na cintura. E aí, na parte de baixo, já vamos adiantar também. Porque eu tô fazendo assim, gente. Porque é a mesma repetição, tá? Aqui na parte de baixo, a gente vai fazer cinco carreiras. Igual nós fizemos aqui em cima, ó. Que é os pontos argolinhas aqui, tá bom? Então, já deixo adiantado, já coloco o cordãozinho. Se você quiser colocar um acabamento aqui na ponta, eu vou colocar um dourado ou prateado. E aqui embaixo também, já vamos fazer cinco carreiras de três correntinhas pra formar essas argolinhas igual fizemos aqui, tá bom? Então, vou adiantar aqui e já volto com vocês. Pronto, meninas. Terminei aqui o acabamento na parte de cima. Olha só, coloquei aqui dois acabamentos, dois terminais. Se você quiser deixar só com nozinho, pode. Se quiser colocar acabamento de madeira, pode. Aí, eu terminei tudo bonitinho aqui. Coloquei já o nosso cordãozinho que eu expliquei pra vocês. Aí, eu virei o trabalho, fiz cinco carreiras de argolinhas, como fiz aqui em cima. Então, não tem mistério, é a mesma coisa. E aí, ó, vocês viram que tá aqui partido no meio o trabalho, tá? Como eu tenho oito quadradinhos, ou eu podia deixar quatro quadradinhos assim, ó, pra frente e quatro pra trás. Mas eu gosto de deixar assim, ó, nessa divisão, tá? Porque depois, se você fizer um tamanho P, você também, como a gente vai ter sete quadradinhos, aí a gente vai ter que dividir assim, tá? E depois, com o tamanho G, aí a gente faz dez quadradinhos. Pode deixar dessa forma também. Acho que deu pra entender, né? Então, agora, a gente vai começar a fazer a cavinha da calcinha, tá? Você pode fazer, gente, eu acho bem seguro, depois que você terminar a sua calcinha, fazer um forro, que fica bem mais, né, seguro. Então, você pode fazer um forro no formato da calcinha inteira, tá? Com lycra, ou branca, que combina aqui, ou azul escuro, né? Você que sabe aí, fica aí do seu critério. Aí, a gente vai trabalhar, então, bem nesse centrinho, é... Aqui, ó. Vamos trabalhar oito... Vou dividir no meio certinho, ó. De ponta a ponta aqui do quadradinho, eu tenho oito argolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou trabalhar essas oito argolinhas, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás, que vai... É... Que a gente vai fazer a cavinha, tá? Então, a gente marca aqui e aqui, vamos trabalhar agora em pontos altos, indo e voltando, formando aquela base da calcinha, tá? Então, vamos lá. Peguei o fio azul, aí, a gente vê nesse square, bem do meio aqui, ó, que vai ficar no centro do trabalho. Ó, aí, eu venho aqui, ó, na oitada, na primeira argolinha... Bem no ponto baixo dela, ó, eu vou inserir o fio. É bem facinho, gente, não tem segredo, ó. Aí, aqui, eu vou subir três correntinhas. No meio da minha argolinha, faço dois pontos altos, ó. No ponto baixo a seguir, entre uma argolinha e outra, faço um ponto alto. Nas outras argolinhas a seguir, faço dois pontos altos. Aqui no ponto baixo, faço um ponto alto. Na próxima argolinha, dois pontos altos. No ponto baixo a seguir, um ponto alto. Olha só. Nós vamos trabalhando assim, ó, até cobrir as oito argolinhas, tá? Que é do tamanho aqui do meu square. Então, a gente vai trabalhar assim até fazer as oito argolinhas com os pontos e já voltamos. Pronto, terminei, então, aqui, ó, fiz dois pontos altos no meio de cada argolinha. E entre uma argolinha e outra, ó, no ponto baixo, fiz um ponto alto também. Viro o trabalho e, novamente, vou trabalhar um ponto alto sobre cada um desses pontos, até chegar o final, tá? Vamos, então, trabalhar um ponto alto sobre cada ponto e nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei, então, a carreira, a segunda carreira, ó. Agora, a gente vai começar com diminuições. Em todas as carreiras, quando eu iniciar a carreira, eu vou pular o primeiro ponto e já venho pro segundo, ó. Faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas e faço um ponto alto sobre cada ponto, tá? Agora, a gente vai trabalhar pontos altos até chegar no final da carreira. Aí, na outra carreira, eu pulo também o primeiro ponto alto. E assim por diante. Nós vamos fazer dessa forma em diminuições até formarmos ao todo oito carreiras. Aqui, eu estou na terceira carreira, então, faltam cinco carreiras, tá? Sempre fazendo a diminuição só no início da carreira de um ponto, tá? Nós vamos terminar a parte da frente fazendo oito carreiras. Vou arrematar o fio e nós vamos fazer a mesma repetição de pontos que fizemos na parte da frente e na parte de trás do trabalho. Então, vai ser a mesma coisa, tá? Aí, eu vou terminar, então, a parte da frente fazendo essa diminuição sempre no início da carreira. Em todas as carreiras, até formar oito carreiras, vou arrematar o meu fio, vou colocar o fio também no centro, igual nós fizemos aqui, tá? E trabalhar as oito argolinhas em pontos altos, até formar também oito carreiras. E aí, eu volto pra gente fazer a união das duas partes, da parte da frente e da parte de trás. Deixa eu iniciar mais uma carreirinha aqui, ó. Ó, trabalhei aqui, aí eu viro o trabalho, pulo o primeiro ponto, vou pro segundo ponto e inicio novamente a quarta carreira, tá? Ó, não tem segredo. Então, nós vamos fazer até formar as oito carreiras e já volto com vocês. Pronto, meninas, fiz a parte da frente, fiz a parte de trás, iguaizinhas umas às outras. Na parte de trás, eu não arrematei o fio, por quê? Se você arrematou, não tem problema. Você pode unir, ó, a parte da frente com a parte de trás, com a agulha de tapeçaria. Eu vou unir com a própria agulha do crochê. Só que eu tenho que fazer isso do lado avesso da peça, tá? Porque, pra que a parte da costura fique pro lado de dentro. Então, vou virar aqui o meu trabalho, ó. Pro lado avesso, e aí, a gente vai começar a unir, ó, com pontos baixíssimos mesmo, ó. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, um pontinho com o outro, ó, o da frente com o de trás, faço um ponto baixíssimo, ó. Pego o segundo com o segundo lá de trás, ó. E aí, a gente faz um ponto baixíssimo. Super simples, como se fosse costurando mesmo, só com a própria agulha do crochê, ó. Tá, ó? Fazendo os pontos baixíssimos, ó. Ó, se você quiser unir com uma agulha normal, de costura, com a agulha de tapeçaria mais fina, a gente fica à vontade. Faça aí da forma que você achar melhor, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. E eu vou aproveitar aqui, ó, e fazer essa união, fica bem delicadinho, ó. Não fica grosseiro, ó. E aí, já dou o acabamento aqui, unindo uma peça com a outra, ó. A parte da frente com a parte de trás. Eu vou fazer isso até chegar aqui no final, e aí, a gente já volta, porque a gente vai fazer as laterais das pernas. Eu vou fazer aqui de um lado, vou explicar pra vocês como é que faz. E aí, é só fazer do outro lado também. E aí, a nossa peça já fica até pronta, tá? Pronto, meninas. Uni aqui, ó, as minhas, o meu fundo da calcinha, ó. Vou virar pro lado direito, não arremato o fio. Porque eu vou usar o próprio fio pra já começar a parte das calcinhas aqui, da perna, tá? A gente vai fazer as duas pernas iguais. Então, vou explicar aqui uma, como que ficou aqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar toda essa parte aqui, indo e voltando em argolinhas, pra formar aqui como se fosse o detalhe dos shortinhos. A perna dos shorts, né? Aí, o que que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês, vocês podem fazer aqui, gente, um forro, né? Pra ficar melhor aí o trabalho de vocês, tá? Eu vou, então, aqui, ó, começar aqui no meio mesmo, ó, onde eu fiz a costura. Eu vou fazer um ponto baixo. Aqui tá meio difícil, porque tá meio grosseiro aqui, né? Mas eu vou iniciar aqui mesmo. Faço um ponto baixo, faço três, deixa eu aproximar aqui a câmera um pouco. Faço três correntinhas, pulo um espacinho aqui, ó. O espacinho é entre uma carreira e outra, ó, tá? De referência, já, ó. E faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo aqui, ó, como se fosse uma carreira, entre um ponto alto e outro, já faço um ponto baixo. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, minha linha deu um nó aqui, próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, ó, próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, super simples, né, gente? Ó, próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, ó, próximo espacinho, um ponto baixo. Agora, chegou aqui, ó, a lateral, onde nós fizemos as argolinhas, ó. Aí, eu faço, então, três correntinhas. Aí, aqui também, na lateral de toda a volta, ó, a gente também vai trabalhar as correntinhas. As argolinhas de correntinhas sobre elas, ó, normalmente, ó, faço três correntinhas, venho pra próxima argolinha, faço um ponto baixo, ó. Três correntinhas, próxima argolinha, faço um ponto baixo. Vocês percebem que a gente tá fazendo aqui na calcinha e já dando a volta aqui, ó, no corpo dos shortinhos, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem. A gente vai dar a volta aqui, ó, na calcinha, com argolinhas, e aqui na volta também, ó, na calcinha, e aqui na volta da perna, até chegar aqui no início, onde a gente iniciou as, na calcinha, as argolinhas, tá? E aí, passo já pra próxima carreira, vamos fazer igual nós fizemos aqui, ó, cinco carreiras na perna também, tá? Então, você vai dar toda a volta, ó, em argolinhas, no corpo dos shorts e também na calcinha dos shorts. Uma coisa só, aí você finaliza com um ponto baixíssimo aqui no início da calcinha. E aí, já sobe pra próxima carreira e segue fazendo argolinhas novamente, até completar cinco carreiras, tá bom? Então, vamos fazer as cinco carreiras em cada perninha, arrematar o fio, porque depois, a gente só vai fazer esse acabamento que eu fiz aqui no cos, a gente vai fazer também em cada perna. Super simples, né, gente? Então, já pode adiantar aí, fazer as cinco carreiras em cada perna, e já fazer o acabamento, porque a gente já, como essa parte eu já expliquei tudo pra vocês, a gente só vai voltar mesmo com a peça pronta, porque não tem segredo, gente. É isso aí, é muito simples, muito fácil. A gente vai fazer cinco carreiras agora em cada perna, de argolinhas. Faço o meu acabamento em cada perna, pra ficar com um detalhe bem fofo, ó. E aí, a gente já volta com a nossa peça pronta. Pronto, meninas, finalizei aqui, ó, todas as perninhas do meu biquíni shortinhos, ó, biquíni marroquino. E ficou pronto, então. Olha só que fofo que ficou, né? Ficou muito bacana. Como eu falei pra vocês, coloquem um forro aí, no biquíni de vocês, pra ficar mais seguro, né? Porque aqui a gente fez a parte da calcinha, ó, mas eu acho que precisa aí, pra ficar mais certinho, fazer um forrinho, tá? Eu fiz também nessa cor marrom, ó, com tons de marrons, olha que fofo que ficou. Aí, você pode fazer aí de vários tons, de várias cores, laranja, amarelo, fica bem bacana agora pro verão. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Façam aí as peças de vocês e me mandam lá no meu Facebook, que é Diane Gonçalves Arte em Crochê. Vai ser um prazer ver as peças de vocês prontas lá. Mande a fotinho pra mim. Na próxima aula, eu venho com a parte de cima do biquíni, pra fazer, então, um conjuntinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa videoaula. Não deixe de se inscrever no canal, se você não é inscrito, porque assim você fica por dentro de tudo que eu venho postando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!